Porra, passa o papo pra essa minha chata pra caralho, filha da puta Vai embora, mete a roupa, caralho Bota a roupa, filha da puta Não esquece porra nenhuma aqui não, hein Bota a roupa, caralho, tem mulher, sou casada e sai fora, sai fora A novinha se apegou, me ligar toda hora Eu peguei ela uma vez, e ela gamou na piroca Ela é gostosa e desenrola, na cama ela é foda Mas vou passar o papo reto, pra ver se ela se toca E aí DJ Boca, passa o papo pra ela Sai fora, porra Oi, bota a roupa, vai embora, acabou, gozei, sai fora Bota a roupa, vai embora, acabou, gozei, sai fora Oi, bota a roupa, vai embora, acabou, gozei, sai fora Resolvi te comer, com preguiça de ir lá fora Bota a roupa, vai embora, acabou, gozei, sai fora Oi, bota a roupa, vai embora, acabou, gozei, sai fora Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho, sai fora Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho, sai fora Mete o pé, caralho, sai fora, vai, 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 vai Eu tava no baile funk Eu tava numa amarola Alistei uma novinha Já levei ela pra fora Descendo pra rua de casa Levei para o abate Tu tá ligada aí, moleque Nós joga no empate A danada sentou pra porra E ela desenrola Mas na hora que gozei Ela não quis ir embora Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho, sai fora Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho, sai fora Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho, sai fora Eu resolvi te comer Mas com preguiça de dar fora Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho, sai fora Bota a roupa, vai embora Acaba o golzinho, sai fora Bota a roupa, vai embora Acabou, gozei, sai fora Bota a roupa, vai embora Acabou, gozei, gozei Boca falou pra ela porra, falou? Então tá bom, tá bom então Sai fora porra